...confundível, inestimável, o comentarista Mauro Betting. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você para narrar faz uma grande partida de futebol, Milton Leite. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. O árbitro apita e começa a partida. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E Tite. É certo, está saindo pelo chão e ficou muita defesa. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Alves. Subiu alto demais. O golfeu bem de cabeça, não pegou alto. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. O golfeu bem de cabeça, não pegou o golfeu bem. O golfeu bem de cabeça, não pegou o golfeu bem. O golfeu bem de cabeça, não pegou o golfeu bem. Que bom! Que bom! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Piquet Não deu sorte com essa bola Foi completamente torta Não foi aquele passe maravilhoso Que facilitou a defesa Iniesta Um passe rasteirinho Beleza Passa Marinaldo Marcador Essa não dava pra perder Ficou sozinho pelo goleiro O goleiro até saiu bem Mas o cara ficou melhor Maralbo Beleza Obrigada. Caminho aberto, 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Calma, olha que lançamento ele fez. Jack Tite. Resolveu abrir o jogo. Chocou na área. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal, hein, amor? Opa, olha essa bola aí. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. E nesta, e nesta. Nossa, essa raspou a trave, passou perto. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Meu Deus, que chutaço. E fora a bola lá. Ele tinha mais de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do espaço. Fez o passe por entre os zagueiros. Mascherano. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Alves. Ele prefere recuar a bola. Ele prefere recuar a bola. Iniesta. Busquets. Piquet. E a bola volta para o goleiro. Que beleza. Gostei. Gostei. Gostei dessa bola enfiada para o macho. Agora é com o Messi. Bola para dentro da área. Gira da linha a zaga. Jack Tic. Foi uma boa finalização. Falta um pouco para o entrar. O jogador que está com o faro do gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. O jogador que está com o faro do gol sempre em dia. E agora vai fazer o que com a bola? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Alba. Neymar. Suárez. Um lançamento cumprido do lado do campo. Apetite. Busquets. Deu uma bela recuperada de bola. O juiz está marcando a falta. Alves. Abriu tudo na direita. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Espechou lá para frente. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Eu esperava um placar muito maior, mais dilatado. Agora no segundo tempo, precisa ver se a lógica vai entrar em campo. Se essa goleada ou esse placar mais tranquilo vai acontecer na segunda. Bola em jogo para o segundo tempo. Vai mandar a bola direto para o ataque. Vai mandar a bola direto para o ataque. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho, o jogo é ele. Que bolaça! Chegou firme e acabou cometendo a falta. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Olhou e mandou essa bola. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Ali não tem jeito, é uma parede, amigo. Fez um passe por entre os zagueiros. Essa bola, ih, rapaz, foi lá pra frente. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Ele deu um chute forte pra frente. Bola na área. Esse é perigoso! Dominou o certo da bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o típico jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar. Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Bateu pra frente. Alves. Soares não está conseguindo jogar, graças à marcação. Mandou de longe pra área. Olha só de onde ele mandou pra área. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Que belo lançamento. A baiela pela lateral. Um passe rasteirinho. Beleza. Os guetes. Lá vem a batida. Vai tentar chegar no rebote. Essa saída. Perder uma boa chance. Isso é bom. Um pouco de afundação. Mas ele dá o melhor posicionamento. Mato em caldo. Pedeu o bico lá pra frente. Neymar. Opa, que belo lançamento. Espetáculo de lançamento, hein? Agora é goleimar. Olha isso. Tento marcar. Espetacular, ele está. Não tinha a hora melhor pra fazer o gol. O jogo está acabando. O jogo é muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O que estava goleiro, o que estava atado, o que estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. O que é? Juiz apita, tiro livre direto. Busquets, chega com tudo e recupera a bola. Opa, não vai pegar essa bola aí. Que golaça. Morreu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Fez o passe por entre os zagueiros. Vão dando espaço, ele vai chegando. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada. Boleada. Três gols de vantagem. O jogo está decidido. Até o torcedor, aniversário, bate palma. Pala uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda a torta. Não tem jeito para o goleiro. Vai rolar mais uma vez a bola. O placar de três a zero. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. E Tite. Tá certo. Tá certo. Tá só pelo chão dificulta a defesa. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Acabou tropeçando por ali. Ele avança. Ninguém segura ele. Eles já marcaram três vezes. E tem espaço pra mais. Ganhou por cima. De cabeça. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Jogou o Maranária. Abotida. Gol. O jogo está definido. Eles não perdoam. Vamos goleando. O cruzamento na perdida. Ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve no marcar. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. E aí? O jogo acabou. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O ataque é a melhor defesa. Um belíssimo exemplo de como é bom marcar no campo da adversária. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão. Já nenhuma.